Eita, Glória! Aleluia! Minha vida seja assim Consagrada a Ti, Senhor Possas sempre Tu por mim Aleluia, Jesus! Opera o Teu amor Aleluia, Jesus! A minha alma lava Salvador O Teu sangue puro carnezinho Minha vida toma para ser Senhor Aleluia, Jesus! Eita, Glória! Tua para sempre, sim Aleluia, Jesus! Que meus pés somente vão Onde os santos possam ir Eita, Glória! 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 Eita, Glória! Eita, Glória!!